Olá, bem-vindos ao quadro. E hoje nós vamos estudar sobre os resistores elétricos. Que a gente também chama de... e vamos estudar a resistência elétrica desses resistores. Então, observa o seguinte, imagina que você tem aqui um resistor elétrico. Como você representa um resistor elétrico? É assim, ó. Está vendo? É uma curva espetadinha, um dentinho de serra. Como se fosse o cabelo do Bart, do desenho do Simpsons. O que acontece com esse resistor, que a gente vai chamar de R, ele tem resistência igual a R. Quando você submete esse resistor a uma diferença de potencial, uma DDP igual a U, por exemplo, chamar de U, surge nesse resistor uma corrente elétrica. E qual a relação entre a diferença de potencial, o resistor e a corrente elétrica? A diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade da corrente, e a relação e a constante proporção é essa resistência R aqui. Ou seja, e como é medida a resistência? A resistência, a unidade medida da resistência, a unidade medida da resistência é a letra grega ω, e a gente escreve essa resistência em ohms, a unidade medida dessa resistência é ohm. O que significa? Se você aplica 1 volt a um resistor de 1 ohm, a corrente medida é igual a 1 ampere. Está certo? Você pode calcular a corrente assim também, I igual a U sobre R. Está certo? Se você aplica uma corrente aqui, uma diferença de potencial de 1 volt, de 1 volt, e você há uma resistência de 1 ohm, você observa uma corrente de 1 ampere. Está bom? Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que você tem aqui um circuito elétrico, um circuito elétrico, e a diferença de potencial U é igual a 10 volts. O nosso resistor vale 5 ohms. Quanto vale a corrente? A corrente circula do polo positivo para o polo negativo, lembrando que aqui é o sentido convencional da corrente. E a nossa pergunta é quanto vale essa corrente? A corrente é igual a U dividido por R, portanto, I é igual a 10 dividido por 5. 10 volts dividido por 5 ohms. O resultado é 10 dividido por 5 é igual a 2 ohms, não. 2 amperes, que é a unidade de medida da corrente. E se você sabe também o seguinte, aqui você tem uma diferença de potencial que você não sabe o valor, submeteu a essa diferença de potencial um resistor R igual a 20 ohms, e observou que passa uma corrente de 5 amperes. Quanto vale o U? Lembra que U é igual a R vezes I, que na verdade é só você pegar essa fórmula aqui de cima e pega esse R e passa multiplicando. U é igual a R vezes I. É a lei de ohms, não é? Então, U é igual a quanto vale o R? 20 ohms e a corrente 5 amperes. Portanto, o U que a gente vai medir é igual a 100 volts. Está aqui. Muito simples, muito fácil de aprender e muito fácil de usar. E para terminar, vamos fazer um último exemplo. O último exemplo é quando a gente sabe a diferença de potencial, vamos supor que ela vale 24 volts. A gente sabe também a corrente que circula. A corrente, vamos dizer que essa corrente aqui vale, por exemplo, 2... não, 4 amperes. 4 amperes. E a gente quer descobrir o valor da resistência. Como que calcula? U é igual a R vezes I, né? U é igual a R vezes I. U vale 24. U R, eu não sei. E U vale 4 amperes. Isola o R. R é igual a 24. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, R é igual a 6 ohms. Se você submeter um resistor de 6 ohms a uma diferença de potencial de 24 volts, você observa uma corrente elétrica de 4 amperes. Um grande abraço e até a próxima aula.